Salve, salve rapaziada! Linkera na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos lá cobrir o conteúdo de hoje, talvez esse vídeo fique o mais curtinho que o normal porque eu tenho um compromisso rapidolas agora às 3h30, tá? Aqui a gente tem um anúncio da EA pra temporada 4, pra você que não viu o vídeo ainda, vou estar deixando aparecendo aqui no card pra vocês. A gente teve uma nova temporada hoje, então você voltou algumas divisões no Division Rivals, a gente tem também ali uma nova leva de XP pra poder cumprir novos objetivos e também novas recompensas, tá? No vídeo mais cedo eu falei também quais seriam as melhores escolhas na minha opinião, então indico muito que você dê uma olhada lá. Aqui tá falando temporada 4, ato 2, Farra dos Mascotes, a nova temporada já está no jogo, tem 25 níveis, ganha XP e basicamente é isso, nada demais. Hoje a gente não teve uma nova evolução, tá rapaziada? E aqui na loja tem uma parada que eu tenho que comentar com vocês, porque já tá ativo há algum tempo e eu acabei deixando passar por ter ali alguns packs pra poder abrir e não comentei com você, mas aqui agora na loja a gente tem uma nova aba que tá escrito pacotes para você. E aí pode ser que de alguma forma você se sinta induzido a abrir esses pacotes aqui, ó, de 250, de 50 mil coins, pensando que a EA vai te dar alguma coisa nisso aqui. Mas isso aqui é o mais puro bait. Pra você que ainda não veio nessa aba de pacotes pra você, você vai ter aqui um pacote de 10 e um pacote de 30 moedas. O pacote de 10 e o pacote de 30, sim, recomendo demais que você abra, mas esses pacotes de 250, de 50 mil coins, na minha opinião é só EA tipo uma cobra esperando pra dar o bote assim nas suas coins e você não tirar nada. Então não caia nisso aqui, tá rapaziada? Isso aqui é o bait do universo, não caia nessa parada. Outra coisa que a gente tem aqui nos objetivos são os XP das temporadas, né rapaziada? Dessa temporada, dessa semana em questão. Vocês vão ver aqui que não tem nada aqui de novo em ao vivo. Só na temporada aqui que a gente tem os objetivos diários, tem o bônus do Rivals, esse aqui acho que renovou hoje, tá? Pra você que tá aí em algumas divisões. Os objetivos semanais é concluir aqui os objetivos diários, como toda semana a gente faz. Tem ali que concluir 3 vezes, jogar 10, jogar 20, tá? A gente tem aqui também o Uniforme 1 de Craques do Futuro, Equipe Uniforme 1 de Craques do Futuro e conclua objetivos para ganhar XP adicional. Nada mais, nada menos isso aqui, possivelmente a EA está vendendo esse uniforme lá na loja, tá? Eu vou até olhar isso aqui com vocês agora. Vamos lá na loja pra ver se a gente encontra. Aqui, ó, Uniforme de Craques do Futuro, tá rapaziada? Tá aqui, ó. Então você tá vendo aqui, ó, que a gente tem Uniforme 1 e Uniforme 2. Pra você que quiser aquele XP adicional, que eu não recomendo, não vale a pena, você tem que comprar esses uniformes aí. Então, basicamente é isso de menu. Hoje a gente teve também toda aquela renovação, tá rapaziada, em relação aos DMEs ativos de 584. E de DMEs mesmo, a gente teve aqui apenas dois. A gente tem os Grandes Confrontos, que a resolução total vai te dar um mega pacote. A gente tem aqui Breast e Marseille, que vai te dar um eletro de jogadores. Tem Lásio Bolonha, que vai te dar um variado de jogadores. Valencia e Sevilla, um Prime variado. E Manchester City e Chelsea, que vai te dar um raro variado. Na média de 6 mil coins, a gente tem Breast e Marseille. Também por 6k, a gente tem Lásio Bolonha. Por 7 mil, a gente tem Sevilha e Valencia. Vocês vão precisar de dois espanhóis, 22 pontos de química. Por 7k, a gente tem Manchester City e Chelsea. Vão precisar de um jogador do City e outro do Chelsea. Pra você que tem paciência de fazer, pra mim é uma boa opção. E o único DME de hoje foi o Mathias Soule. Ele que joga de ponta direita. O DME custa mais ou menos 40 mil coins. Essa é a mais barata. E esse é um jogador, tá rapaziada, argentino. Que joga lá na S&A. É um jogador que tem o playstyle plus de velocidade do Narutinho, né. Ele tem playstyle normal de chip shot, passe incisivo, técnica e quick step. 4k, 4k, perna ruim. Ele é alto no ataque médio e no defesa. Body type é médio. Boa velocidade, finalização não é legal. A parte passe também não. A parte agilidade não é muito boa. E fisicamente também não. Então, na minha opinião, é um jogador muito comum. Pra você que quiser fazer o que eu não indicaria de forma alguma, seria caçador, tá. Ele vai correr 98 e chutar 90. Então, basicamente, o conteúdo que a gente teve hoje foi isso. Além também do PodTM da Bundesliga, que é o Andave. Que são dois elencos. Que, pô, eu não vou nem mostrar pra vocês. 50 mil nesse jogador aqui, 87 overall. Na minha opinião, também não vale a pena. Primeiramente, porque ele é 3 de skill e sim de perna ruim. Se fosse 4, 5, aí poderia até valer a pena. Porque tem uma finalização legal e tem um playstyle interessante. Além disso, tem chip shot, power shot, técnica, acrobático. Tem uma finalização legal, mas, pô, velocidade comum. Com a parte de agilidade ali também não é muito legal. Pra você que escolher fazer, caçador também. Mas é mais um jogador que eu deixaria passar, sim, sem sombra de dúvidas. O Mercadão de hoje deve dar a última valorizadinha aqui. Se valorizar em cima dos overais mais solicitados nos DMs repetíveis. E pra você que tá se perguntando quais são os jogadores presentes no evento de sexta-feira no time 2. A gente tem aqui, Zidane, Zico, Uyol, Ivaldo, Cannavaro, Bajo, Nedved. Aqui a gente vê, cara, que a EA parece que gosta de escolher os mesmos, né? Afinal de contas, muitos jogadores estavam presentes aí nesses outros eventos. Então, você vai ver que tem a Smith, tem o Beckham aqui também. Aí, de DME vai vir a Ramp, tá? Confirmado. A gente vai ter a Baixa, Palmer, Holland, Emery. Vai ter o Lewis, vai ter o Jack T. Teremos também o Sule. O Sule acabou vindo hoje já, né? Tem o Kiora aqui, ó. Zagueiro do Arsenal. Sávio, parece que o Sávio é DME também, tá? Bull. O Dogi, Mococo. Inclusive, vou postar pra vocês o Mococo com estétis oficiais. Tem o Nico Williams e a Salma para a Ruelo, tá, rapaziada? Então, além de tudo isso aqui, a gente vai ter dois icons por DME. Esses icons por DME a gente ainda não conhece. A gente não sabe quais serão esses jogadores. Mas eles vão chegar muito em breve aí por DME durante essa semana. Comenta aí o que você achou desse conteúdo de hoje. Tamo junto, esse aquele abraço é nóis. Se inscreve. E eu fui.